E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bom? Cês tão vendo, né? O carro não tá mais ali no canto. Foi vendido, o rapaz veio buscar o carro. Não é, meu senhor, só fica só de papo dizendo vou comprar, vou comprar. Tony velho. Tony velho arrancando o nome da Pavão. Deixa só o turismo pro cara curtir. Vai falar pra ele fazer um turismozinho lá, papai. Fazer um turismozinho. Pra casa do chapéu. É, o carro foi vendido, eu não lembro o estado que o rapaz veio. Mas eu tinha comentado, o Goiás, cara, o A400 vai pra Goiás rodando, galera. É, eu tinha comentado no vídeo anterior que o rapaz não tinha me dado retorno. Mas foi mais falta de comunicação mesmo. O rapaz não me falou. Quando foi hoje ele apareceu aqui, né? Aí ele fez a parte, cuidou da parte financeira, contorno e velho e tudo direitinho. Eu saí pra resolver, ainda tô de sapato ainda, calça, cheguei no instante. Aí o rapaz foi cuidar de bateria e óleo diesel pra levar o carro. Tá aí o A400. Tá vendido, foi vendido. Graças a nosso marketing. Rapaz, tá aqui mais o rapaz que veio buscar o carro. E Tony velho tá aqui tirando o adesivo. E Tony velho tá aí. Tá aí Tony velho. Tá vendo, galera? Vocês vão ver ele passar até Goiânia. É Goiânia? Tá. Goiás. Aí galera, ó vocês aí que acompanham aí de fora. Você vai ver o A400 aí da Pavão. O parque foi da Pavão. Passar aí o sentido Goiás aí. Tá vendo aí? Tirar uma foto de recordação do Tony velho tirando ali. Era pra defeito do Viajão e do 14, mas eu não tava aqui que eu tava resolvendo o negócio de minha habilitação. Aí tá aí galera, o carrinho. A lenda viva. Tá bom, tá bom. Agora eu acho que ele vai doar esse motor pra algum caminhão, né? Que o rapaz me falou que ele já tinha negociado o motor. E ele não quer sair de meu nome não, né? O Pavão quer ficar. É. Pois é galera, o A400 ele vai ser um doador, né? Ele vai doar esse motor pra algum caminhão. Um caminhão carreta. Algum 35, algum caminhão desse porte. Né? Fim de carreira. Né? Assim, rodava. Mas o rapaz que comprou ele, ele tem auto peça. Ele compra, desmancha e vende as peças, né? A parte bruta. E aí com certeza a chaparia, a estrutura. Ferro velho. Tá ali o Tony velho tirando mais o rapaz o nome da Pavão. Tá aí galera, mais uma lenda da Pavão que foi registrada durante um tempo pra vocês. Vai pra Goiás. Aqui a gente tem a ideia de dizer quando alguém morre, foi pra Goiás. Esse vai pra Goiás literalmente. Porque chegando lá vai desmanchar. Aí aqui o pessoal mais antigo tinha mania de dizer quando alguém morreu. Cadê o Flam? Foi pra Goiás, morreu. Esse vai mesmo. Esse vai mesmo pra Goiás. E vai rodando. Aí tá aí galera. Tô de velho ali galera. Olha lá, tô de velho. Vai deixar o nome Turismo aí. Turismo mais cabelado. Aí deixa o Turismo aí pra ele curtir o Turismo. Ele vai fazer Turismo, né? Tá ruim não. Você também é de longe daqui de Salvador? Salvador. Salvador. Depois você manda esse vídeo aí, velho. Tá lá no canal, vou botar lá no canal. Você ainda pode procurar lá Pavão Turismo mesmo aqui ou Josema Vlog. O que você vai achar? Aí galera. Só o quatrocentozinho. Teve uma galera que ficou interessada pra comprar. Mas foi mais proposta. Só que assim... É mais proposta. Só que a gente não tem interesse em pegar carro, casa, terreno. O negócio da gente é dinheiro porque a gente tem que investir no... A gente não. Tony velho. Mas eu falo a gente é o modo de vocês entenderem. Tony velho tem que investir nos carros. Ou futuramente... Uma nova aquisição. Fica aí no ar. Quem sabe Tony velho não compra um Scania agora? Não. A Yabine que tanto gosta. Nosso inscrito que fala de Scania é a Yabine. Comenta aí se Tony velho esse ano compra ou não compra um Scania. Não. Vou perguntar a Chernobyl que é aquele menino. É Chernobyl. Você que acompanha o canal. Mas eu quero que ele diga a frente e a frente ele tem um medo de mim das normas. É Chernobyl. Sem eu fazer nada com ele. Tá com medo do Tony velho? Ainda. Mas é isso galera. O videozinho. Terminar o video pra vocês aqui. O carrinho foi vendido. O Tony velho já deve ter ajeitado papelada de documento. Transfere essas coisas. Tá aí o carrinho. Último registro dele. Aqui na Pavão. O carrinho vai pra Goiás. Aí vocês aí que vão ver o trajeto dele aí. Valeu. Olha lá. Olha lá o chofé lá que vai levar o carro. Aí tá vendo aí o chofé que vai levar aí. Vai pra Goiás agora. Vai pra Goiás. Esse vai pra Goiás. Literalmente. Mas é. Esse Tony velho. Depois eu gravo um videozinho mais detalhado. Falando sobre o carro pra vocês. E o que se tiver alguma novidade. Aí... Vai ser gravado também. Mas até o próximo video. Um abraço pra galera. Chega gente inscrito novo. Que me notificou lá. Galera que tá chegando. Bem-vindo. E... Até o próximo video aí pra vocês, né. E fica aí com... O A400. Sendo bendito. Aí eu me despedi do povo. Antes de... Aí o rapaz vem agora. Pra levar o carro de vez. Aí ele tá ensinando ali os comandos do farol. Que eu acho que o pessoal vai viajar agora. O rapaz vai viajar agora de noite. Aí ele tá ensinando ali os comandos da... Os faróis, né. Tudo. Aí eles vão trocar a bateria ali do carro. Vão tirar a do carro. Que é desse carro aqui. Que o pessoal botou pra funcionar. E vão botar uma que eles compraram ali. O rapaz tá ali. Aquele rapaz que apareceu no video dentro do carro. Ele tá ali também. O rapaz que comprou tá lá dentro, né. Na real quem comprou o carro foi o filho desse senhor que tá aqui. Ele vindo ali em X. E tá aqui. O menino Rafa tá ali ensinando as coisas. Já ensinou. O rapaz ali, o mecânico dele, tá trocando a bateria ali. E... Tá aí, galera. Esse senhor aqui que veio buscar o carro. Ele que comprou o carro na mão da gente aqui. E a gente já tá encogitando aqui em vender um outro carro aqui. E a gente já tá encogitando em ver outras vendas, né. Se tiver alguma venda futura eu vou fazer o mesmo video. Vou gravar o carro pra vocês. Mostrar tudo direitinho. E vender. Aí, galera. Quem tá aqui agora? Menino Rafa. Olha quem apareceu aqui. Menino Rafa. A pessoa tá mais clara aqui na câmera do que pessoalmente aqui. Vamos. Pra não misturar lá. Aí, menino Rafa arrancando o telefone. Que eu acho que alguém viu aí. Chamou o Regi no Zap. Mas foi não. José Linaldo gosta de Tony Velho. Gosta da galera. Aí, deve ter visto o telefone. Aí, chamou o Regi no Zap. Só que Regi na correria, coitado. Não tem como ficar no WhatsApp. Respondendo o povo. É tanto que quem responde e viaja essas coisas é Tony Velho. Então, você vai mandar mensagem. Mas, pra ele ver, ele vai ver e não vai poder responder. Porque ele vai estar ocupado. Ou rodando no carro pequeno. Ou fazendo horário no ônibus. Mas, tá aí, galera. Menino Rafa tirando o telefone. Tá aqui o A400. Indo pra Goiás. Vai pra Goiás. Vai pro Goiás. Aqui ele vai dando risada. Vai pro Goiás. Aqui ele vai dando risada. Tira uma foto de mim no Rafa pra recordação. Tirando. Pua. Todo galão, homem. Mas, tá aí, galera. O pessoal tá ali botando as baterias ali. Tony Velho tá ali auxiliando a galera. O pessoal acabou de botar o ônibus. E aí, gravando aqui pro canal a despedida do carro, do pessoal que acompanha. Aí depois eu dou uma olhadinha lá no vídeo. Pode mostrar o nome da empresa mesmo que aparece com a vanturida. Uma de casa. Bora. Essa é do quarto do P12, né? Exatamente. Bora, mano. Vai pro peso. Bora. Vai pular ou bugar? Por aqui mesmo. Alguém chegou lá. A badeira dele aqui é lá? Do outro lado. Bora. Aqui é o do P12. Vem de lado, vai pegar peça ali. Bora. Olha quem vai chegando ali, galera. O GV. Aqui é a bateria. E no Rafa tá forte. Aguenta jogar? Pode pegar o B12. Vai ser do lado de lá, né? Olha os caras pra ter bateria do outro lado. Deixa a gente passar louco. Vem. Vai o B12 chegando aí, galera. O GVzão aí. Galera, provavelmente, talvez, não sei. Aí, provavelmente, tem outra venda aí, galera. Vai pegar o outro? Vai pegar o outro. Pega o lado de cá agora, pô, vê que você ainda é trabalhador. Aí, gente, o menino Rafa trabalha. Tá vendo? Tá vendo aí, Chernobyl? O homem trabalha. Chernobyl vai ficar famoso. É do lado da bateria, hein? Do lado de lá. É do lado de lá, no fundo. É que eu ainda gastei que o João tinha parado o Classic aqui. Falei, pô, o João tinha que parar o carro aqui e me dar outra volta. Agora você se joga aí. Deixa eu pegar o carro aqui ainda. Ah, vai no... Quatrocento? Último rolê. Olha os dois, ideia, alheia. Na garagem, torradia. Na garagem, mais um. A gente já tava conversando ali, botar mais um. Pra ver se começa 2022. Um negocinho mais novo. Ah, tá aí, galera. O que é mais legal desse carro, galera? Que ele não é fumaça. Apesar de ser 9.5. Olha lá, ele não é fumaça muito. Olha lá, mas tá no escuro. Olha lá. Olha lá, galera. Só botou duas baterias pequenas de doce. Agora, é duas baterias pequenas de carro, mas ela é de 100. Cada uma é de 100, 100 amperes. Aguenta girar o motorzão. É isso aí, galera. A galera se despedindo aí. Vou dar uma pausa aqui. Quando o carro estiver saindo. Preparativo é esse. Bota a bateria. O óleo já colocou ali. Funcionei o carro ali. O que o Tony vai pedir. O menino Rafa tava tirando o telefone aí. Padrão. Todo mundo tira o nome da Pavão Turismo. Fica só o nome Turismo. Mas é aí, galera do Goiás aí. Se tiver alguém aí de Goiás que acompanha o canal, pode falar aí. Um abraço aí. Se tiver alguém de Goiás aí. Da 400. Tá indo pra aí. Tá vendo? Dá uma pausa aqui. Quando ele estiver saindo aí, eu gravo mais pra vocês aí. Vai ficar um videozinho top. Até que finalizar o video, né, galera. Tá assim. Eu não vou poder ficar aqui que eu vou ter que dar uma saída. O Gluca tu chegou agora, galera. Mas tá aí, galera. O A400 tá de saída. O pessoal só tá resolvendo os faróis do fundo. Que tá apagado ali as lanternas traseiras. Tá apagado ali. Ele tá... O pessoal tão resolvendo isso ali. Ali no fundão. Eu não vou lá porque tem cheio de gente lá. E... Tá aqui. Último registrozinho do A4 Centro pra vocês. Até o próximo video. E... O Gluca tu chegou agora. Aqui é a vaga dele, né. Aí tá esperando o carro sair. Pra o negócio. Mas até o próximo video, galera. Tudo bom pra vocês. Eu queria gravar ele saindo aqui. Mas não vai dar. Mas eu... Eu tenho que ir em casa resolver o negócio. Então... Até o próximo video. E fico aí com o ronco do Gluca tu. Até o próximo video. Tchau. Tchau.